Delecooos! A pelota terminou mantendo sua trajetória e muito boa, a estira da desviada de Miguel Ángel Centeno Baez Extraordinário, o de Centeno A pelota toca aqui para Ibarra aberto leva Poroso, o Equatoriano que prepara para sacar o disparo de um recorte aí está Poroso! Gaspar Renato coloca o Grêmio mais na frente 30 minutos no segundo tempo Douglas com o toque de primeira sobra de bola do Cruzeiro passa nas costas do Elber O ever gonna give you go I'm never gonna let you go Tchau! Tchau! Agilidad Y bueno Con el fútbol que se requiere